Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar O canto dela faz admirar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar, aonde ela habita Nas ondas do mar, aonde ela habita Ai, tem dó de ver o meu penar Ai, tem dó de ver o meu penar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar O canto dela faz admirar Minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar, aonde ela habita Nas ondas do mar, aonde ela habita Ai, tem dó de ver o meu penar Ai, tem dó de ver o meu penar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar O canto dela faz admirar O canto dela faz admirar Minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar, aonde ela habita Nas ondas do mar, aonde ela habita Minha sereia, rainha do mar O canto dela faz admirar O canto dela faz admirar Minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar, aonde ela habita Nas ondas do mar, aonde ela habita Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar O canto dela faz admirar